Fala aí rapaziada, beleza mano? Sejam bem-vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje aqui cara, eu não sei nem qual série que eu tô trazendo aí Mas vai ser um negócio bem sem compromisso, tá ligado? Eu acho que é parceiro... Então pronto Sem compromisso esse negócio, pronto, já falei no bagulho E rapaziada, vocês podem ver que eu não tô, eu tô trazendo facecam aí, mas não tô com o meu fone É porque assim como eu tirei no último vídeo cara, meu fone estragou, diga, é bom que já chegou E tá tudo uma bagunça da amulete, enfim, meu fone queimou cara e não tá dando mais pra gravar Eu pedi outro, vocês podem, calma aí Guilherme, deixa eu terminar de apresentar o vídeo, doença Então rapaziada, eu pedi outro fone, eu falei no último vídeo que eu já tinha comprado outro fone Eu tava esperando chegar e cara, todo esse tempo que o canal tá sem vídeo é que eu tô esperando o fone chegar Cara, não tem como eu gravar, tá ligado? Sem o fone, fica ruim, eu tô gravando aqui com o microfone dele Mas eu tô sem usar o fone, o fone de ouvido, vocês podem ver aí pela facecam E cara, é uma merda de jogar, tá ligado? É uma merda de um áudio, vai sair do áudio E mano, ó, eu acho que é meia noite agora, é meia noite, eu tô jogando aqui Eu tô, tipo, eu cheguei da academia faz pouco tempo, nem joguei direito Eu tô fazendo isso aqui só pra não deixar o canal sem vídeo e avisar a galera Que tem muita gente perguntando, tá ligado? Então, tô com o Eugente, você apresenta aí Eugente? Oi, tudo bem? Tô com o Cheetah, você apresenta a Cheetah? E aí galera? Mano, tô com todo mundo do TF, vou apresentar um por um não, contou com paciência não E mano, ó, eu aproveitei Sou eu, Slow, um beijo de abraço Como eu ia trazer um vídeo avisando, tá ligado? Eu falei, ah mano, eu vou jogar com alguma arma da atualização aí E mano, tô trazendo aqui com a Kaoru, a Kaoru, ó, tô ficando é doido Tô trazendo aí com a K-Silence E Slow, esse teu teclado, meu irmão, tu tá apertando ou tu tá quebrando o teclado, meu irmão? É de pau Ó, pra vocês terem não, só, a Red tá gravando tão tarde que Slow já tomou o comprimido dele de dormir Então Slow ali tá vazando Eu tomo aí, tá largado, tá porra Ele tava, antes da Red gravar, ele tava sendo Ele tava falando normal, agora já tá falando mais de beijo Já, é pra dar uma É que ele tá batendo a lomba Não, ele tava dizendo em Dagoninha que a mãe dele esqueceu da metade do comprimido, aí deu inteiro Deu inteiro, véi, aí deu a vó Foi a vó, não? Deu no que deu A língua pesa, boy Acerto Foda Acerto Eu saí aqui, falou você Leva a gente, por favor E mano, sério mesmo, eu tô Como vocês viram, o último Vocês vão ver uma diferença drástica, tá ligado? Em termos de habilidade do último vídeo pra esse Que no último vídeo eu gravei quando eu tava no carnaval Então eu tava com o tempo de treinar, eu tava com o tempo de jogar E cara, hoje, aí tipo, depois do carnaval eu quase não coloquei mais no PC Quase não joguei E tô ruim, você tá vendo aqui Puta, melhor eu tô dando uma bala, cara E isso aqui prova mais ainda o que eu falei no último vídeo, aquele bagulho de treino, tá ligado? Quanto mais você treina, mais você fica melhor, cara Eu tô só com a merda, véi Matando um ou um E a galera também tava, a galera tava pedindo gameplay lá com a WM Ouro E cara, eu vou jogar aqui pra vocês Ultimamente vocês não tão vendo gameplay no canal de Sniper É porque não dá, cara Vocês não tem noção o que é o cara jogar Meu ping agora tá bom, tá 63 Mas ainda agora eu tava tentando Eu tentei gravar com a WM Gold E cara, ó Eu, tipo, quando eu vou jogar Eu já jogo com a WM VIP E jogo com a Kukri VIP, tá ligado? Já pra dar uma melhorada E, tipo, eu ficar com o Switch rápido E cara, eu vou jogar com a WM normal Com a WM Gold Ela é uma WM normal Então a velocidade dela é normal Então, cara, ficou uma bosta em meu ping Eu fui tentar gravar Meu ping tava 100, 80 Então, cara, não dá pra gravar, mano Não dá pra gravar gameplay de Sniper, tá ligado? Você for gravar com gameplay de Sniper Tem que ser com a WM VIP, cara Nas condições que eu tô aqui não dá, tá ligado? Eu tô puto Caraca, o meu KD, mano Oi, Tói Oi É... Você coloca aqui graxa na suíte pra ficar mais liso Porque aquele cara tá emperrando aqui do banheiro Como é que é? Graxa Graxa na suíte no banheiro Na suíte Agora que eu entendi Agora que mesmo, Spike Nossa senhora Aí você bota papel higiênico e não descarga Isso era pra mim, viu? Roubar... Tão roubando meu... Não, mano, na moral... Na moral, sabe o que tu faz pra ficar bom a descarga? Bota refrigerante Carga pouco Bota refrigerante Carga pouco, tá ligado? Até caga pouco Meu Deus Não, mas tem sensação melhor do que você chegar aí Eita, aí começa a falar em merda agora Né, isso que eu tava pensando Que eles acabam falando em merda agora E rapaziada, mano, a gameplay Como vocês viram aí, foi rapidão, mano É só pra trazer esse aviso aí Relaxa que quando meu fone chegar Os vídeos vão voltar ao normal Isso aí eu garanto, beleza? E mano... Paga uns impostos que chega Falou aí Calma que eu vou me despedir aqui Que é os caras aí fumar na frente Mas rapaziada, quando o fone chegar Vai voltar ao normal e as coisas Relaxa Se eu, tipo, eu tô meio morto nesse vídeo É porque são Meia... Ó, tô vendo aqui agora Meia-noite e amanhã eu tenho alma Mas tá sussa, mano Só pra avisar a vocês mesmo aí Se você gostou, deixa teu like Compartilha esse vídeo com o colega teu ver Aqui, como é que tá no fone? Eu tô usando, ó Tá vendo, ó? Bagulho de longe aqui Mas enfim É nóis, falou, fui E valeu!